Música Deputados começam a analisar a lei de diretrizes para o orçamento do Estado para o ano que vem. Projeto melhora a vida de pacientes na enfermaria do maior hospital público do Estado. Universidade Federal de Sergipe abre inscrições para o mestrado em História. Brigada da Educação mobiliza estudantes contra o mosquito da dengue. Agora no Jornal da Lese. A comemoração do centenário de nascimento do ex-deputado Degenal Queiroz, marcada para a próxima segunda-feira no plenário da Assembleia Legislativa e a vigésima conferência da Unali a ser realizada em junho em Aracaju, foram assuntos comentados pelo presidente da casa, deputado Luciano Bispo, em entrevista ao repórter Tiago Aragão. Eu estou aqui ao lado do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Luciano Bispo, ele que vai falar com a gente agora sobre o centenário do ex-deputado Degenal Queiroz e também sobre a peregrinação dos deputados às Assembleias Legislativas do Brasil para convidar para a vigésima conferência da Unali. Presidente, bom dia. Vamos começar primeiro com o assunto do Degenal Queiroz. O centenário, uma homenagem da Assembleia Legislativa a este deputado, não é isso? Bom dia, é um prazer, repare bem, homenagear o general Degenal Teróis, que foi deputado dessa casa por várias vezes, foi vice-corredor do Estado de Sergipe, para a gente é uma satisfação enorme, porque foi um grande deputado, um grande político, um grande homem sergipano, né, que fez aqui história. E Deus me deu a felicidade de poder participar dessa homenagem, já que eu também tinha um laço de amizade com ele e com a família. Eu me sinto satisfeito e quero também agradecer à Academia de Letras, porque fez essa parceria com a Assembleia Legislativa e fique certo que nós faremos uma homenagem com justiça a um grande homem, um grande político sergipano. Desde que a conferência da Unali foi confirmada, que seria realizada aqui no Estado de Sergipe, o deputado Luciano Bispo se empenhou para que o evento fosse, digamos, o maior de todos que já aconteceram das conferências da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais. E determinou que os deputados percorressem as Assembleias para convidar pessoalmente os deputados estaduais das outras casas que participem do evento aqui em Sergipe, não é isso? É, para mim, isso foi uma ideia nossa, já que a gente sempre, às vezes, nas conferências anteriores, ouvia esse tipo de reclamação, que vários deputados de outros estados não vinham por falta de convite, porque o convite é só por inscrito e muitos deles não olhavam como devia ser olhado. Então, nós fizemos o quê? Fizemos um acordo e espalhamos deputados dessa casa por todo o Brasil, para que possa ir pessoalmente e convidar as Assembleias de cada Estado. Eu mesmo já fui em Maceió, fui a Salvador, estou indo a Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco na próxima semana. O deputado Zé Zinho Guimarães estava em Tocantins, o deputado Fernandes vai para a região do Norte, Roraima, Rondônia, Amapá. E nós estamos sentindo o quê? Uma boa reação dos nossos colegas. Para você ter a ideia, só por nós estarmos indo pessoalmente, está triplicando a presença de deputados. Então, acredito que com isso foi uma grande ideia, porque teremos uma grande participação de deputados estaduais em Sergipe, para que possamos fazer aquilo que hoje todo mundo está cobrando, rediscutir esse país, rediscutir o Brasil. Um tema que não poderia ser outro, escolhido no ano passado, não se imaginava o cenário que está hoje na política brasileira e que casou bem com o tema da Unali. Rapaz, isso é verdade. Na verdade, nós acertamos na mosca há oito meses atrás, quando falamos que o tema seria rediscutir o Brasil. E como agora você está vendo, as questões políticas e econômicas desse país precisando ser rediscutidas. Então, nós vamos aqui fazer reuniões que vão ajudar a fazer pelo menos uma carta de ideias para entregarmos ao governo federal, para que possa ver se a gente pode ajudar a transformar algo nesse país de para melhor. Então, primeiro, dois e três de junho, os deputados e até mesmo estudantes estão convidados a participar, assessores, jornalistas, desta conferência de grande relevância para o Brasil. É, e outra, junto ao da Unali vai ter a da Copa, que é a da Confederação das Américas Latinas, que está vindo senadores, está vindo deputados de outros países. Então, vai ser um grande evento. Também vamos ter aqui a questão da reunião da taquigrafia. Então, vai ser um grande evento. Eu acho que nós vamos fazer o maior evento da história desse país em questão de Unali. Já chegou à Assembleia Legislativa o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. Está sendo analisado pelos deputados e ainda não tem previsão para ser votado no plenário. A LDO define as prioridades e metas do governo para o próximo ano. É a partir daí que o governo decide quanto vai gastar na saúde, na educação e em obras de infraestrutura, por exemplo. A receita total para 2017 está estimada em 8 bilhões e 500 milhões de reais. Apenas 300 milhões acima da receita prevista para este ano. É com esse dinheiro que o governo pretende cumprir os compromissos que estão no plano plurianual para o período de 2016 a 2019. Ao todo, são 17 compromissos. Os principais são... Construção do Hospital do Câncer em Aracaju, redução do número de homicídios, construção de casas populares, universalização do abastecimento de água, obras de mobilidade urbana na região metropolitana, implantação do corredor turístico do litoral norte, com a construção da rodovia ligando Pirambu a Pacatuba, implantação do complexo portuário industrial na Barra dos Coqueiros. A LDO traz uma radiografia financeira do Estado. Mostra os altos e baixos da arrecadação. Diz quanto o governo gasta com a folha de servidores e revela o rombo da Previdência Estadual. O Fundo de Participação dos Estados e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços são as maiores fontes de receita do Estado. E elas vêm crescendo abaixo do esperado nos últimos anos. Não se tem ainda os números fechados deste ano, mas pelos dados do governo é possível observar que a receita total do ano passado teve uma queda de 3,3% em relação a 2014. Sergipe tem 59.614 servidores ativos, aposentados e pensionistas. A folha mensal de pagamento desse pessoal está em mais de 248 milhões de reais. A maior dor de cabeça do governo estadual é com a Previdência. A distância entre o que é arrecadado e o gasto com o pagamento de aposentadoria e pensões é muito grande. Para se ter uma ideia desse fosso, no ano passado o governo teve que tirar 932 milhões de reais do Tesouro para cobrir o déficit previdenciário. Para este ano, o déficit passará tranquilamente de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É dinheiro do Tesouro Estadual que poderia ir para obras, por exemplo. Só mais um dado. No ano que vem, o PIB de Sergipe, a soma de tudo que é produzido no Estado, deverá recuar 0,50%. A partir daí, haverá uma discreta recuperação para 1,56% em 2018 e 1,96% em 2019. Isso é o que espera o governo estadual com base no cenário econômico nacional. A LDO é, na verdade, vamos chamar assim de a raiz que serve para a criação do orçamento para o próximo ano. Ela direciona a construção do orçamento. Lógico que nem necessariamente tudo que está na LDO irá para o orçamento do próximo ano. Mas o que for, obrigatoriamente, deverá estar orientada pela LDO. Então, ela tem esse papel fundamental de orientadora da construção do orçamento. Lá no orçamento é que vai se configurar, de fato, em termos de previsão de gastos e de arrecadação, qual é a expectativa para 2017. Deputado, o PIB para 2017 também ainda continua negativo. Mas já se espera uma melhora em 2018 e 2019? Essa é uma situação que não depende do governo de Estado. Portanto, logicamente, que no final do ano, quando votarmos o orçamento, esse orçamento deve refletir a realidade nacional. Já que todos nós sabemos que média de 60% do que o Estado arrecada depende de repassos federais. Portanto, isso será observado no período da aprovação do orçamento. A Universidade Federal de Sergipe está oferecendo 15 vagas para o mestrado em História. A prova de seleção será realizada no mês de junho, mas as inscrições já estão abertas. Até o dia 22 de maio, pessoas com nível superior e que estejam em sala de aula ministrando aulas de História podem se inscrever para concorrer para uma das 15 vagas para o mestrado profissional em Ensino de História. O mestrado é um programa de pós-graduação estricto senso conhecido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior do MEC e já começa com o conceito 4. O coordenador do mestrado explica como funcionará o processo. O programa vai funcionar principalmente voltado para o professor que está em sala de aula. Nós temos 15 vagas disponíveis. Aqueles que forem selecionados terão aulas com os professores da UFES e ao final do curso receberão o título de Mestres em Ensino de História. As aulas serão presenciais e as vagas serão distribuídas entre linhas de pesquisas diferentes. As linhas de pesquisa a gente aprofunda a partir do momento que o curso tiver início. Na verdade a prova será uma só e as questões devem versar sobre conhecimento histórico. Quer dizer, é um tipo de prova na qual se procura aproveitar tanto muito da experiência que o candidato tem de sala de aula quanto da produção sobre história mais atualizada. Então o que eu recomendo é que o candidato busque leituras em história atualizadas mas que não descuide também da sua própria experiência em sala de aula. Isso será muito importante para o exame, para que ele tenha sucesso no exame. Dilton também explica a importância do curso para o estado de Sergipe. Felizmente nós estamos tendo uma procura muito boa tanto de professores da rede pública quanto da rede privada tanto de sergipanos quanto de alagoanos e de professores também do estado da Bahia. As inscrições podem ser feitas através do site da Universidade Federal do Rio de Janeiro www.profistoria.urj.br Para tirar mais dúvidas, o candidato pode ligar para o telefone 79-2105-6388. Celebrar a vida. Este é o nome do projeto que comemora o aniversário de pacientes internados no Hospital Universitário de Sergipe. Celebrar o dia do aniversário é comemorar uma das datas mais importantes da nossa existência. Hoje o pequeno Juan comemora mais um ano de vida e nada melhor do que ter música, balões e muitos sorrisos. Para quem recebe a homenagem, não há como expressar a felicidade, ter um momento de alegria, mesmo que em situações não tão fáceis da vida. É muito importante receber o carinho num momento difícil. Acredito que para ele está sendo algo muito benéfico. Um momento que era para a gente celebrar com alegria e não ser deixado de comemorar é muito importante. A ação acontece quase que diariamente no setor de hotelaria hospitalar universitário de Sergipe e foi pensada para trazer mais alegria aos pacientes no dia do seu aniversário. É assim, muito, muito gratificante. Você saber que naquele momento, dentro de uma fase da vida da pessoa tão difícil, você consegue passar um pouco de alegria. Eu vivi isso na prática. Talvez a ideia surgiu daí. Eu vivi na prática, passei meu aniversário internado. Quer dizer, não internado, mas com minha filha internada. E isso é terrível. A gente sente sentimentos de fragilidade, de tristeza. Então, por conta disso, é que a gente instituiu essa ação aqui no HU. Um dos funcionários do hospital é o responsável pela música. Para ele, participar de celebrar a vida é gratificante. Então, na verdade, essa é a minha paixão, né? Poder ajudar outros através do meu talento, do dom que Deus me deu. E, assim, é sem palavras, assim, esse momento que a gente vai e leva uma mensagem de esperança, de ânimo, de amor, de fé para as pessoas que precisam. E eu acredito que isso é muito importante e fundamental para a melhoria do paciente, enfim, de todos que estão envolvidos no processo, né? A seguir, Projeto Rodas da Vida reúne médicos, pacientes e acompanhantes para cantar e conversar sobre saúde. Daqui a pouco.